Isso é... Pra você. Tá bom, Liberty? De boa, fica de boa. Que incrível! É a melhor coisa que eu já vi na vida. Nunca fiquei tão feliz. Parece que a minha vida inteira foi pra ver se o meu sonho se realizou. É tão incrível. Que beleza, hein, Liberty? Liberty, prepare-se para o lançamento. A voz fala meu nome? Eu não acredito que isso está rolando de verdade. Cinco. Quatro. Três. Ah, espera. Eu não sei se eu tô pronta pra isso. Dois. Acho bom se segurar. Um. Vai. E aí, Liberty? Meu veículo! Vem cá, equipe! Ai, eu tô louca pra vocês de novo! Ok, filhotes, não sabemos no que vamos entrar. Vamos ter que improvisar.